A biblioteca escolar passou de um espaço subaproveitado para ser o centro de recursos das escolas. Considero que a biblioteca escolar tem uma missão muito importante para além do desenvolvimento das competências de leitura, a biblioteca hoje em dia proporciona também o acesso à informação, proporciona o desenvolvimento de competências para a aprendizagem ao longo da vida, proporciona a autonomia e promove a formação de cidadãos de pleno direito. Ao longo destes 20 anos, como referi, a imagem que os utilizadores têm da biblioteca também mudou e mudou para muito melhor. E muda porque também nós, professores bibliotecários, temos respeito pelos leitores, pelos utilizadores da biblioteca, no que concerna às suas escolhas e proporcionamos melhores ofertas, contribuindo dessa forma para uma melhoria nos resultados escolares. Conhecer bem os utilizadores da biblioteca escolar e o contexto cultural é determinante para que lhes possamos oferecer tudo aquilo que eles nos solicitam. E é preciso sabermos também que os nossos alunos são cada vez mais exigentes no que toca ao acesso à informação e também à gestão dessa informação. Considerando o paradigma digital, o futuro passa, sem dúvida, pela biblioteca escolar. E digo muitas vezes isto aos meus alunos, se considerarmos que hoje vivemos na aldeia global, então a biblioteca escolar é a loja do cidadão. Para mim, as palavras que eu considero mais importantes são aprendizagem, colaboração e partilha, porque são a base de todo o trabalho que a biblioteca escolar pode desenvolver com os seus alunos.